Eu acabei de acordar e vou tomar um café reforçado. Não é só tomando água que faz uma fita ficar fitness. Precisa ter uma fita saudável. Agora eu vou te mostrar como você tem uma fita saudável. O Nutriplo é uma loja de todos os naturais e suprimentos para você que quer ter uma fita saudável, uma fita fitness é uma boa. O melhor de tudo é que tem fé de crédito ficar até o final do vídeo que você vai saber. Na conta de acima de dois e dois reais tem fé de crédito. Resumindo, se você compra qualquer mercador da loja acima de dois e dois reais vai sair fé de crédito. Se for menos de dois e dois reais, aí não. Aí sai da promoção. Se você quiser, compra pelo cartão de crédito desse jeito. Seis vezes cem juros no cartão. Se você compra qualquer mercador à vista, boleto, cartão ou via Pix, você vai ter 5% de desconto em qualquer compra. Pelos esses pagamentos que eu falei, via Pix, via boleto, via cartão ou a vista. Se fosse custo apacelado, não tem desconto. Agora fica com as mercadorias dessa maravilhosa nossa para você entrar no mundo fitness. ? Dois, e-mail. Tem tradução, refletor, refletedor ou uma refletentora. Essa é nossa dentro de tudo. Você quer uma vida fitness, vai para no triplo, que não é top.